Presta atenção, 7,3 kg, esta foi a quantidade de maconha que a Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação ontem, viu? Isso acontece, pode colocar a imagem pra gente aí, enquanto eu vou falando, olha aí, pode vir pra cá, não tem problema, vamos tirar aqui, tira pra mim aqui, por favor, Mari. Deixa eu mostrar pra você, 7,3 kg de maconha, essa quantidade que a Polícia Rodoviária Federal tirou de circulação ontem à tarde aqui na nossa região. Isso aconteceu durante uma abordagem padrão a um ônibus de passageiros, só que daí uma das passageiras começou a ficar nervosa, começou a gaguejar, e quando foi questionada ali pelos policiais o que que tava acontecendo, por que que ela estava nervosa, ela não soube explicar, falou que não tinha nada a ver, os policiais então muito experientes, muito espertos pediram pra dar uma olhadinha básica na mala dela e encontraram então 11 tabletes da droga. De acordo com a mulher, que foi identificada ali como Poliana Cátia Simplício, uma pessoa que ela não conhecia, ou seja, um desconhecido, repassou a mala pra ela lá em Campo Grande e que tinha como destino final o local de entrega, seria ali uma rodoviária em São João del Rey, em Minas Gerais. Disse ainda que receberia por esse transporte, pelo serviço, 2 mil reais, vamos falar a verdade. Saiu caro, né? 2 mil reais, crime inafiançável, foi encaminhado então pra delegacia, onde foi lavrado no boletim de ocorrência, e vai responder então pelo crime de tráfico de drogas, por causa de 2 mil reais acaba rodando, né? Lamentável.